Fala aí galera, como vão vocês? Espero que bem, espero que tranquilos. Queria dizer para vocês que eu tenho gostado bastante dos nossos encontros, ainda sinto falta de ver a carinha de vocês. Uma dica que eu dou então, uma sugestão, um pedido talvez, bota uma fotinha no avatar do Teams, que aí pelo menos quando a gente estiver conversando, eu consigo saber quem é. Dá para ver a carinha, já é um bom começo, né? Já dá para a gente ir se identificando melhor e tal, até porque eu não tive tempo de decorar o nome de todo mundo. Então às vezes eu estou conversando com uma pessoa e não lembro o rosto dela. Então ajudem o titio aí, mostra a carinha para mim, estou com saudade de vocês, tá bom? A gente vai continuar com a nossa matéria e vai encerrar um capítulo, na verdade, a aula de hoje vai ser mais curtinha, porque a gente vai falar basicamente só de comunicações. Nas duas aulas anteriores a gente falou sobre transporte, nessa a gente vai falar basicamente sobre comunicação. Então é só isso aqui que a gente vai falar hoje, é pouquinha coisa mesmo. Então a evolução dos sistemas de comunicação, por quê? Quando a gente fala desse processo de integração do mundo, quando a gente fala em globalização, dessa conexão, do aumento da interdependência, da evolução dos transportes, da sensação de encolhimento do mundo, tudo isso também está relacionado à evolução das formas de comunicação. Então ao longo das revoluções industriais, esses meios de comunicação, essas formas de comunicação foram se ampliando, foram se aprimorando cada vez mais, até a gente chegar a esse modelo de comunicação altamente avançado que a gente tem hoje. Beleza? Então por exemplo, na primeira revolução industrial que começou lá no século XVIII na Inglaterra, a primeira forma de comunicação desenvolvida nesse período aí foi o telégrafo, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Foi o telégrafo como a primeira forma de comunicação nesse período, tá? Só pra gente relembrar, a primeira revolução industrial, a principal fonte de energia era o carvão mineral. É importante a gente estar sempre atrelando isso às fontes de energia da época, que ajuda a gente em questões de vestibular e tudo mais, né? Então aqui na primeira revolução industrial surge o telégrafo, que foi uma baita revolução pra aquele momento, né? Na segunda revolução industrial, aonde o carvão é substituído pelo petróleo como a principal fonte de energia, Ah Henrique, então quer dizer que o carvão deixou de ser usado? Não, de maneira nenhuma. Alguns países, como é o caso da China, por exemplo, tem ainda uma forte dependência do carvão mineral como fonte de energia, tá? Mas na segunda revolução industrial, começa-se a usar o petróleo. Por quê? O poder calorífero do petróleo é muito maior. É muito mais econômico, né? 1.200 quilos de carvão produzem a mesma quantidade de calor, a mesma quantidade de energia que 700 litros de petróleo. Então dá pra gente ter uma noção aí da eficiência maior, né? Dessa fonte de energia. E aí surge nesse período aqui, rádio, TV e telefone. Então a ideia de comunicação em massa surge a partir da segunda revolução industrial, que por sinal, revolucionou muitas coisas, né? A segunda revolução industrial, inclusive, está atrelada ao fordismo, né? Com a produção em massa, com o trabalho repetitivo e tal, aquela ideia da esteira rolante, tudo isso vem com a segunda revolução industrial. E aí a terceira revolução industrial, que é onde vem a possibilidade da comunicação em tempo real. Então vem aí a internet, os celulares e uma coisa muito importante pra gente, que é a telemática. A telemática é uma palavra, assim, de muita criatividade de quem a desenvolveu, que é a junção das telecomunicações com a informática, de forma telemática. Como é que a gente identifica a telemática no nosso dia a dia? Os smartphones, né? Esse aí é um grande exemplo pra gente. Mas tem outros mais antigos, como é o exemplo dos caixas eletrônicos de banco. Antigamente o cara, pra sacar o dinheiro, ele precisava ir lá no banco pra ser atendido por uma pessoa pra sacar. Por isso que era muito comum as pessoas irem ao banco uma vez por mês e sacar o salário todo e ir pra casa, ficar com o dinheiro em casa, né? Hoje em dia, como existe a possibilidade do cartão de débito, do saque em caixa eletrônico, é cada vez mais raro ter pessoas que fazem isso, né? De pegar o salário e ir pra casa. Então, são exemplos da telemática na nossa vida, né? Essa possibilidade de comunicação em tempo real. Se você faz um saque em uma conta bancária, aqui em Macaé, e uma pessoa tem acesso à sua conta, sei lá, no Acre, em Rio Branco, ela vai saber em tempo real que houve um saque, né? E isso se dá graças a essa telemática aqui, beleza? Aqui no Brasil, os principais centros de comunicação, de telecomunicações, de informática, estão concentrados na região sul e sudeste. A região sul e sudeste, de acordo com a regionalização do Brasil feita pelo geógrafo Milton Santos, outro tema bastante importante pra vestibular, classifica essas duas regiões como uma só que ele chama de região concentrada. Por quê? É onde se concentra a maior parte da população, a renda, a tecnologia, as comunicações, então, as indústrias, os centros comerciais. Então, Milton Santos agrupa a região sul e sudeste, formando uma única região, que ele chama de região concentrada. Esse tema é importante pra caramba pra gente, beleza? E aqui tem aquilo que a gente já comentou ali na introdução da aula, quando a gente começou no bate-papo, que essa evolução do transporte e comunicação, ela está totalmente atrelada a uma mudança na percepção do espaço geográfico por conta da aproximação virtual ou do encurtamento das distâncias ou da supressão do espaço pelo tempo. Por quê? As coisas parecem mais próximas. Por quê? Uma viagem que durava seis meses de barco, você faz em 12 horas de avião. Uma notícia que demorava meses pra chegar, chega instantaneamente. A gente consegue saber o que está acontecendo em diversas partes do mundo, praticamente no mundo inteiro, em tempo real. Então, isso dá pra nós uma sensação de proximidade, de encurtamento de distâncias. E a supressão do espaço pelo tempo. Por quê? O tempo se torna menor pra gente percorrer determinadas distâncias, grandes distâncias. Então, daí essa relação. Beleza? Então, o que a gente tinha pra falar sobre comunicações era basicamente isso. É só pra gente encerrar esse assunto e a partir da aula que vem a gente entra em matéria nova e capítulo novo. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até segunda-feira, porque vai ter aula, né? Não vai ter recesso, vai ter aula. Eu espero vocês, então, pra gente bater um papo. Tá bom? Beijo forte. E até lá, pessoal. Saudades de vocês. Beijo. 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 Obrigado.